Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma coisa que tem muita gente me pedindo por mensagem e tal Como colocar mapa no Minecraft galera É muito mais simples do que parece Bom, você depois de ter baixado o mapa, você vem aqui nos seus arquivos Memória interna Download E aqui galera, tá um mapa Chamado Dragon Ball Z Kai World Ele tá em zip galera, bom Se você não tiver, se seu celular você clicar e aparecer aqui para extrair, você extrai Mas se você não tiver, se seu celular não tiver essa opção, você vai lá na Play Store e baixar o aplicativo chamado WinRar Aí você vai poder descompactar ele e tal Aí você clica nele Descompacta Ok Bom galera, depois que você descompactar, ele vai virar uma pasta Aqui Dragon Ball Z Kai World Você não faz nada com essa primeira pasta aqui, você abre ela Aí você vai fazer com essa segunda pasta que tá dentro dela, Dragon Ball Z World Você clica nela Aperta em copiar Aí você vai lá numa pasta que vai ter no seu celular escrito games Nela vai ter uma pasta escrito com.monjang Você clica Aí vai ter duas pastas, uma escrito Minecraft Worlds e outra Minecraft PI Você clica na Minecraft Worlds Aí é só você colar aqui E pronto galera, aí você vai lá no seu Minecraft, abre o Minecraft, como vocês podem ver já tem muitos mapas aqui no meu Minecraft Vão lá, abre e o mapa do Dragon Ball vai instalar Ou qualquer outro mapa que vocês queiram instalar Bom galera, esse vídeo só foi pra esquecer de ser uma dúvida que muita gente tá me perguntando Se vocês gostaram, deixe o vosso like, não se esqueça de se inscrever no canal E ajudar na divulgação pra gente crescer cada vez mais Estão faltando apenas 29 inscritos galera, pra chegar a 100 inscritos Eu conto com a ajuda de vocês É isso aí, valeu, falou aí